E aí, mano, como vocês estão? Vocês estão suavidados? Vocês estão jogando seus Free Fire insanamente insano, ô quezinho. Mano, muita gente chocou e ia parar de fazer vídeo aí, mas tipo, não, mano. Mesmo com o bug que tá aí, né, tá impossível de jogar. Tipo, impossível não, né? Tá ruinsão pra jogar, tô jogando muito ruim, então nem repara muito pra minha jogabilidade. Presta atenção mais na configuração que eu vou passar pra vocês aí, então, mano, valeu mesmo aí quem me deu apoio aí, tá ligado? Porque agora não era pra me desistir e tal. Eu não vou desistir não, mano, eu só tô desanimado, eu acho que essa coisa é normal de acontecer. Mas é isso, tamo junto, mano. Eu não vou enrolar muito nesse vídeo, já vou chegar logo pra Sense pra vocês. Sense e configuração, tá ligado? Tipo, vou mostrar um pouco do meu Rude e alguns outros detalhes que vocês vão melhorar sua Sense. Então, mano, chega num like aí, tá ligado? Me ajuda num like, se inscreve no canal também. Meu Instagram tá aí na descrição, caso você queira conversar comigo. Então, eu sou bem ativo por lá, tá ligado? Sempre tento responder todos, então, mano, chega lá. E é isso, eu não vou enrolar muito nesse vídeo. E também, mano, já espero que vocês gostem desse vídeo aqui, tá ligado? Porque, tipo, deu meio que um trabalhinho pra fazer esse vídeo, né? Mas de bosta. Vocês sabiam do problema que meu celular tá tendo, né? Então é isso. Ó, não vou nem enrolar muito aqui no lobby, eu já vou entrar aqui e vou entrar na sensibilidade pra vocês. Mano, olha aqui na Sense, eu tô usando essa aqui que eu já fiz no vídeo do ano passado, tá ligado? É, eu tô usando essa mesma Sense, só que, tipo, tem uns detalhes, calma, mano. Não só tô usando isso, vocês vão entender por que eu tô usando ela. Por causa, mano, a Sense ficou muito pesada, eu tive que aumentar tudo, tá ligado? E deixar no 90 pra dar uma calibrada, mano. Você é louco, meu irmão. Minha Sense ficou muito pesada, mano. Já era pesada antes, depois do bug lá da tela. Piorou, né, mano? Bug não, né? Defeito que teve no meu celular, aí parou de funcionar no lado da tela. Então, piorou mais agora, aí, então, eu tive que aumentar no jogo e abaixar no celular mesmo a Sense, tá ligado? Aí, tipo, pra calibrar mais. Então, mano, ó, essa Sense que eu tô usando no jogo, tá ligado? Essa Sense que eu tô usando aí no jogo normal, no Free Fire. E, ó, vocês podem ver que nem dá pra clicar aqui pra mostrar o HUD, ó. E o que eu faço pra conseguir clicar? Eu viro a tela e consigo clicar de boas, tá ligado? Então, pra alguns que não acreditam aí que o celular não tá bugado, essa é a prova que tá. O meu HUD eu mudei algumas coisas também, porque, por causa desse negócio da tela aí, eu tive que... Eu fui obrigado a alterar algumas coisas. Então, mano, pode tirar a print aí da tela. Mudei a mochila, mudei algumas coisas, mudei o nome da skill, tá ligado? E fiz algumas alterações básicas, tá ligado? Tipo, nada radical, nem que vai atrapalhar, não, mano. Só algumas coisas mesmo. Tipo, eu abaixei mais uns botãozinhos ali, porque... O de trocar de arma, tá ligado? Lá em cima, quando você clica no soquinho e tal, tava clicando na tela aqui, no lado que não pega. Então, eu tive que dar uma baixada a mais e se acostumar com esse HUD agora, tá ligado? Então, é isso, mano. Caso você queira usar ele aí, mano, só você salvar. E é isso, mano. E aqui, mano, eu acho que vocês não querem, né? Ó, eu não uso a troca de arma rápida, então, mano. Essas coisas aqui são mais básicas, então, não sei se vocês querem isso. Isso é meio que pessoal de cada um. Então, mano, eu vou mostrar, né? Por causa que você queira colocar igual o meu, vai saber, né, mano? Mas é isso, eu já mostrei essa parte aqui, né? Eu vou virar aqui a tela agora. Ó, ó isso, mano. Isso, mano, eu fico muito com raiva desse negócio, mano. Então, tá ligado? Mas é isso, de boa, mano. Agora, vamos nas configurações do celular, né? Então, acompanha o processo do tutorial. Lins de tutoriais, não dá, irmão. Ó, tava vendo essa opção aqui, opção do desenvolvedor? Eu já usei há um tempo atrás, só que hoje em dia eu não uso mais. Então, mano, por acaso você usa? Só pode usar, continuar usando, mas hoje em dia, tipo, eu acho que não faz tanta diferença pra mim. Então, eu deixo desativado aí, mano. Se alguém tem alguma dúvida se eu uso ou não, tá ligado? E desculpa, eu tá virando muito a tela do celular, mano. Porque, tipo, vocês sabem que não dá pra mexer nem no lado da tela. Então, eu tenho que ficar mexendo muito. Então, me desculpem aí por isso. Ó, na velocidade do ponteiro, eu tô usando no lento, tá ligado? É, isso mesmo. Vocês podem falar, mano, você é louco? Sua senha, deve estar pesando, não, mano. Tô usando no lento e tá... E eu tô gostando muito de usar no lento, tá ligado? Porque, tipo, vocês vão falar, ah, sua senha agora deve estar muito pesada. Eu falo, não, mano, lógico que não. Porque, tipo, no jogo eu deixei alta e no celular eu deixei um pouquinho lenta, tá ligado? Pra calibrar mais. Porque tava muito alta e... Quando tá alta, começa a dar bug na lógica. Esse bagulho no celular, então, deixa mais calibrado. A fonte tá no mínimo, então, vocês já devem ter visto aí, né? Então, só diminuir a fonte e já tá meca, tá ligado? E é isso, mano. Ainda eu vou ensinar um negocinho pra vocês, que é a grade de tela. Grade de tela eu também alterei. Eu, tipo, alterei tudo que começou a funcionar comigo, tá ligado? Começou a dar certo, aí eu alterei, mano. Então, até desculpa aí que eu não fiz vídeo ontem, mano, tá ligado? Desculpa mesmo. Eu tô meio desfocado aqui. Nem é tanto por mim, mano. É mais por causa desse negócio que aconteceu no meu celular. E olha aí como tá, ó. Tá no mínimo também, tá ligado? Agora aqui no grade de tela. Porque eu tô usando agora, tipo, a Sense no celular, deixar tudo no mínimo, tá ligado? Mais pesado possível. E no jogo eu deixei mais alto possível. Então, não sei se vocês me entenderam, mas é isso que eu tô usando agora. E tá funcionando bem, mano. Tô jogando até que bem agora, né? Por causa desse negócio aí que eu fiz, essa alteração aí no HUD, tudo que eu fiz, tá ligado? Tá, ó esses bagulho aí que vocês viram. Agora eu vou voltar aqui pro jogo, né, mano? Porque eu tô num lag miserável, meu Deus. Agora no jogo eu tô jogando padrão, mano. É incrível que pareça, né, mano? Quando nenhuma coisa é outra. Porque, tipo assim, quando meu celular tava bom, mexendo em tudo de boas a tela, dava pra rodar no suave e travava, né? Rodava ruim demais. Aí depois do bug, mano, começou a rodar no padrão de boas, mano. Então eu não entendo nada desse celular aqui, isso é louco. Ó, eu tô aqui no treinamento pra vocês verem como tá me saindo minhas jogabilidades, né? Tipo, quando eu virar a tela dá pra jogar mais ou menos, né, mano? Tipo, eu tenho que se acostumar agora só com o jogar das teclas, né? Porque continuam os bugs. Aí eu vou virar a tela aqui pra vocês verem como é jogar com a tela do jeito que eu jogava. Normal, que é onde pode funcionar, mano. Vocês vão ver que, tipo, é meio que impossível de eu jogar. É, mano, uma coisa que eu falei que eu não ia desistir, então, mano, não desista também. Ó, é esse lado que eu jogo normal. E é o lado que pode funcionar, tá ligado? Então, mano, não fica bugando do nada. E também, tipo, quando eu atiro, não sai o... Quando eu atiro e coloco o gelo agachando, não tem como apertar no agachando, tá ligado? É meio que isso, mano. Mano, sei lá, eu fui muito ruim na hora, mas... Agora, meio que, tipo, eu já me acostumei com esse lado aqui, ó. Que dá pra rodar de boas. E jogar mais ou menos, né, mano? Não que eu esteja jogando, tipo, bem, bem, perfeitamente, tá ligado? Não, tô jogando mais de boas agora. E eu não tô no meu momento mais bom de jogabilidade, né? Momento bem ruim mesmo, mas... Até que dá pra brincar. Pelo menos eu agradeço, né? De pelo menos jogar. Imagina se fosse a tela toda, né? O stress funcionando seria muito ruim, tá ligado? Então, agradeço por isso aí, tá ligado? Então, mano, se você, tipo, tem alguma dificuldade, acha que vai desistir por causa disso, mano, não. Faz isso de base pra se motivar, tá ligado? Não desiste nunca. Eu tô desanimada, mano. Eu tô no meu... Na minha pior fase de desanimação. Mas eu não vou desistir, tá ligado? Eu só tô desanimado. Acho que é normal isso, tá ligado? Ficar desanimado é normal. O ruim é desistir, então, mano. Nunca desista por nada, tá ligado? É isso, meu parceiro. E é isso, mano. Desculpa aí se tiver algum barulho de fundo, né, mano? Porque, tipo, tem muita gente aqui em casa e eu tenho que gravar, né? Ficar sem gravar dá ruim, né, meu parceiro? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da configuração, né? Vocês gostam muito quando tragam vídeos de configurações sense. E quando eu faço vídeo vocês gostam também bastante. Então, mano, pra ajudar o feedback aí, deixa o likezão, tá ligado? Escreve no canal também. Ó isso. Tô louco, o celular tá ainda muito estranho pra me jogar, mas... É questão de treino, tá ligado? Eu vou focar aí em treinar um x1. Vou pegar o jeito dele de novo de jogar com ele, tá ligado? Mas pode ficar suave aí vocês, tropinho, que eu não vou estar desistindo. Isso aí eu busco com base de inspiração. Então, se você tem algum problema acontecendo no celular, se inspire no seu problema que vai dar bom, tá ligado? E é isso. Eu espero que vocês fiquem com Deus aí, mano. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Nem ligue pra jogabilidade aí no final, mano. Aí é só tava só pra encerrar o vídeo mesmo. Tamo junto, fico com Deus. E foi, meu parceiro. É nóis. E foi, meu parceiro. É nóis. E foi, meu parceiro. E foi, meu parceiro. Tchau, tchau. E aí